Direto de Nova Iorque, Eduardo Barão, que estava esperando Djokovic pertinho, mas agora não vai ser tão perto assim, Barão? Boa tarde. Fala, Flumento. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Está tudo pronto aqui em Nova Iorque para mais um torneio do Grand Slam, da temporada de tênis, o US Open. Vai acontecer aqui na região do Queens, onde ficam as quadras em Nova Iorque, mas sem o Novak Djokovic, o Sérvio, que anunciou hoje o ex-número um do mundo, que não vai disputar um dos principais torneios de tênis do mundo. Ele estava esperando uma liberação especial para poder entrar aqui nos Estados Unidos, mesmo sem ter tomado a vacina contra a Covid. E essa permissão não saiu. Qualquer pessoa que quer entrar aqui nos Estados Unidos tem de comprovar que recebeu as doses contra o coronavírus, contra a Covid. E o Novak Djokovic, desde o começo, ele é um dos caras que dizem que não tomou a vacina. Então ele emitiu hoje um comunicado oficial dizendo que, infelizmente, não poderá viajar aqui para Nova Iorque, dessa vez para o US Open, agradecer aos fãs, mensagens de apoio e tudo mais. Essa polêmica não é de hoje, ele já não participou de outros eventos pelo mundo. E agora, mais uma vez, vai ficar de fora o Sérvio, que corre o risco também de ficar de fora de outros torneios importantes, do Gandislan, Roland Garrosso, o Imbuno. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Novak Djokovic não tomou a vacina e, por isso, não vai poder disputar o importante torneio aqui de Nova Iorque, que vai começar em quatro dias, viu, Flumento? Tá certo, vamos acompanhar aí. Vamos ver também o Djokovic caindo cada vez mais na classificação geral dos tenistas, porque a pontuação dura de ano para ano. Então, se você não participa, não joga os principais torneios, não faz boas campanhas, né, você vai caindo no ranking e assim vai. Obrigado, viu, Barão? Até amanhã. Um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã.